E aí, meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza E hoje eu tô aqui pra fazer um review aqui de mais um dos concertos que eu fiz De mais uma resolução de problema aí Tô colocando aqui pra você, neste cantinho, umas imagens de como estava o headstock desse violão Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar como é que ficou o trabalho no final E pra você ter uma noção aí do que pode ser feito, né? Pra poder resolver esse tipo de problema Esse violão aqui, ele teve o headstock quebrado bem aqui nessa junção, né? Na junção aqui, pra quem não sabe, o braço do violão ele não é interiço e feito essa inclinação Na verdade, o que a gente faz? A gente corta a madeira e inverte o lado dela pra ela poder colar e fazer essa inclinação Nós fazemos um corte transversal na madeira mesmo Esse rompeu aqui, né? A madeira ficou estragada, ficou bem fraca aqui Eu tive que refazer então e na hora de eu remontar o headstock Eu notei que não ia dar porque a madeira tava muito ruim mesmo Então eu remontei, eu refiz o headstock pra você ver aí na filmagem aí Eu vou aproximar mais perto pra você ver também De perto Então ficou assim, ó, o headstock, tá? A parte de trás dele Onde fica a emenda, ó, pra você dar uma olhada aí Onde fica a emenda Acho que assim vai ficar melhor pra você ver A emenda continua aparecendo, por quê? Porque quando a gente faz o braço do violão A gente pega uma peça inteira e faz esse corte Então a madeira que é usada aqui e aqui é a mesma Então a coloração dela tá igual Agora quando a gente faz esse tipo de trabalho Uma madeira leva uma coloração e a outra madeira leva outra coloração, tá? O que que isso influenciou no som do violão? Nada, isso aqui é um violão de Jorge Pra você que não conhece, é um violão de estudo É um violão clássico E ele tem um som bom Não mudou nada O reverb dele Tá muito bom Um bom violão, tá? E o som ficou legal pra caramba Se você é daqui da cidade de Suzano Ou dos arredores aí Tiver com o mesmo problema Não joga o seu violão fora Vamos consertar Eu conserto ele pra você aí Entre em contato comigo Pra gente passar o orçamento, beleza? Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha bacana aqui pra mim Compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Favorita ele aí no seu canal E na verdade eu não tenho outro vídeo Que eu vá passar pra você Ou que eu prometa pra você que eu vou fazer Eu tenho uns outros trabalhos aí também Eu tô querendo fazer uns timelapses Legal pra poder te mostrar Então se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve pra você ficar por dentro desses próximos vídeos Aí eu vou aproveitar aqui pra deixar também Outro conserto de headstock Vou deixar esse videozinho aqui Pra você poder assistir Que também é o conserto de um violão Tajima Que eu fiz também um pouco de tempo atrás Esses são gravações de alguns trabalhos que eu faço Não consigo gravar todos Porque o tempo não dá Esse aqui eu tô gravando mesmo correndo Agora são 11 horas da noite De uma segunda-feira Eu deveria estar na cama duas horas atrás E é isso aí, então Até o próximo vídeo Falou, xalão, xalão Tchau, xalão, xalão Tchau, xalão Tchau, xalão